Olá! Nesse vídeo vou realizar o replantio de uma Cymbidium. A Cymbidium é um gênero pertencente à família das Orquídeas, então existem diversas espécies de Cymbidiums, mas aqui em nosso país é mais comercializado as híbridas. E elas podem ser terrestres ou epífitas e preferem um clima ameno, portanto em regiões mais quentes é necessário que pelo menos à noite tenha uma boa queda de temperatura, caso contrário, se não houver essa variação brusca de temperatura, pode ser que ela não floresça. Mas existe uma técnica que o pessoal que mora em regiões mais quentes vem utilizando que é fazer regas à noite de água com gelo e somente no substrato. E aqui eu peguei essa serrapilheira, que são folhas e galhos em decomposição, então é muito similar ao chão de uma floresta, onde debaixo de toda aquela cobertura vegetal tem-se a formação de matéria orgânica. E para Cymbidios será um substrato ideal, porque mesmo que a espécie seja terrestre, ela prefere um solo com essas características, onde vai proporcionar umidade e geração de nutrientes e uma boa oxigenação para as suas raízes. Então a gente deve sempre evitar de plantar Cymbidios em terras sem matéria orgânica e que ficam muito compactadas. As raízes da Cymbidios precisam respirar. E até porque pode haver dúvida se a espécie que temos é epífita, que vive sobre troncos, ou terrestre. Então esse solo satisfaz ambas. O vaso que eu utilizo é esse vaso de barro, é um vaso tamanho médio. Será bom porque ela vai se desenvolver bem e não vou precisar replantar aí tão cedo. E quando eu utilizo o vaso de barro, eu não coloco nenhuma camada de pedras no fundo, porque esses vasos já cumprem muito bem essa função drenante. Eles absorvem umidade e se mantêm fresco aí por um bom tempo. Então são ideais para todo tipo de planta e principalmente para as orquídeas. Pois eles são porosos. Lembrem que as raízes das orquídeas precisam respirar. Então eu tenho acesso a esse tipo de solo, mas para quem não tem, no comércio vende substratos variados. E o ideal para essa planta é uma mistura de terra enriquecida e substrato para orquídeas. Se eu utilizar somente substrato para orquídeas, a adubação precisará ser mais constante. Pois esses substratos não fornecem nutrientes, eles são somente para a planta se fixar. E essa planta precisa absorver mais nutrientes do que as outras orquídeas. E a muda foi comprada recentemente, então ela estava em um vasinho bem pequenino. E por isso não vai ser necessário fazer poda nas raízes. Aqui já tem uma brotação nova querendo surgir. Então está aí o simbídeo plantado. Agora é só manter em um local mais arejado, com boa iluminação, evitando o sol direto. E também manter o solo sempre úmido. Grato a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. E aí